Seja bem-vindo ao canal Desperte Seu Poder Hoje, convido você a embarcar em uma jornada de transformação e cura financeira. Neste vídeo, vamos explorar um poderoso Ho'oponopono que irá ajudá-lo a liberar suas dívidas e abrir espaço para abundância em sua vida. Se você tem se sentido sobrecarregado pelas preocupações financeiras, saiba que é possível mudar essa realidade e recuperar seu equilíbrio. Por meio das quatro etapas fundamentais do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Você aprenderá a limpar as energias que têm contribuído para suas dificuldades financeiras. Este é um convite para que você se conecte com sua verdadeira essência e manifeste a liberdade que sempre desejou. Vamos juntos começar essa jornada de cura. Ho'oponopono para quitar dívidas e liberar a energia financeira. Encontre um lugar tranquilo, onde possa se concentrar sem interrupções, feche os olhos, respire profundamente e permita se relaxar. Sentindo o ar entrando e saindo, levando embora qualquer tensão do seu corpo, vamos iniciar uma jornada de cura e transformação financeira para que você possa se libertar de suas dívidas. Sinto muito, universo, pela energia de dívida que permiti que se acumulasse em minha vida. Sinto muito por todos os pensamentos e ações que me levaram a essa situação de dívida e escassez. Sinto muito pelas escolhas que fiz, pelas vezes que permiti que a ansiedade e o medo me controlassem. Reconheço minhas limitações e como isso afetou meu equilíbrio financeiro. Reconheço minhas limitações e como isso afetou meu equilíbrio financeiro. Por ter permitido que o desespero ditasse minhas decisões, eu me perdoa agora por todas as falhas e aceito que sou capaz de mudar minha realidade financeira. Eu te amo. Eu te amo. Eu amo a mim mesmo e a minha capacidade de reverter essa situação. Eu envio amor a todas as partes de mim que estão sobrecarregadas pela preocupação financeira. Eu amo a energia do dinheiro e entendo que ele é um meio para que eu viva com tranquilidade e alegria. Eu escolho amar todas as experiências passadas, mesmo aquelas que me trouxeram dificuldades financeiras. Pois sei que posso aprender e evoluir com elas. Eu amo a transformação que está acontecendo agora e aceito-a. Abundância que está por vir. Sou grato pelo aprendizado que esta fase de dívidas me proporcionou, pois estou me tornando mais consciente e responsável com meus recursos. Agradeço ao universo pelas oportunidades que surgem para que eu possa quitar cada uma das minhas dívidas de forma tranquila e serena. Agradeço pelo fluxo de abundância que começa a se manifestar na minha vida. Sou grato pelas pessoas e situações que estão me ajudando a transformar a minha realidade financeira. Sou grato pela certeza de que o dinheiro vem. Até mim e todas as minhas dívidas estão sendo quitadas de maneira rápida e milagrosa. Visualização para quitar dívidas. Agora, visualize cada dívida que você tem como se fosse um papel ou um contrato diante de você. Imagine uma luz dourada envolvendo todos esses papéis, começando a dissolvê-lo lentamente. Veja-o se transformando em pó e sendo levados pelo vento, desaparecendo completamente. Veja-se livre dessas dívidas, sentindo uma leveza em seu coração e uma alegria que começa a surgir. Imagine também o dinheiro entrando em sua vida, como um rio abundante e constante, preenchendo todas as áreas onde havia escassez. Visualize-se pagando cada uma de suas dívidas com facilidade e depois, sentindo a liberdade e a paz que vem ao se ver livre desse peso. Sinta a gratidão por essa nova realidade. Afirmações finais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu libero minhas dívidas e aceito a abundância. Eu confio no universo. E sei que todas as minhas dívidas estão sendo quitadas. Estou aberto para receber novas oportunidades financeiras que me ajudarão a prosperar. Repita essas frases todos os dias, com o coração aberto e com a intenção clara de limpar as energias que mantêm as dívidas em sua vida. Ao praticar esse Ho'oponopono, você está permitindo que as energias negativas sejam liberadas. E está abrindo espaço para a abundância e a liberdade financeira. Se você gostou deste Ho'oponopono e sente que ele pode ajudá-lo a quitar suas dívidas e atrair abundância, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem também pode se beneficiar. Se inscreva no canal, desperte seu poder e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Estamos juntos nesta jornada de autoconhecimento e manifestação. Lembre-se, você é poderoso e merece viver em abundância. Até o próximo vídeo.